Olá, meus amados! Hoje é dia 3 de abril e é muito bom estar aqui mais um dia com você, nesta oração linda, que é a oração dos nove meses com Maria. Que Nossa Senhora esteja sempre conosco e Seu Esposo São José, nos acompanhando nesta jornada que temos ainda de alguns meses até o dia 25 de dezembro. Iniciemos o dia 3 de abril, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós iniciamos rezando a oração do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, ela exclamou bem alto, Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheceis os acontecimentos antes que aconteçam. Sabeis que isso é um falso testemunho que levantaram contra mim. Daniel 13, 42, 43. Nossa cidade é Nazaré. Fica na Galileia. Na verdade, é um pequeno povoado. Aqui, todos se conhecem. Somos como uma grande família. Assim que eu cheguei a casa de José, começaram muitos comentários maldosos, gente que não compreendia a situação. Eu não os julgo, pois nem sempre os desígnios de Deus são revelados a todos. Se quisermos ser perseverantes, é necessário muitas vezes fechar os ouvidos para as críticas. Isso sempre acontecerá. Reflexão. Ninguém está no direito de julgar o outro. O julgamento é fruto da nossa falta de capacidade de amar, portanto, de nossa maldade. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.